Música 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 Eu nunca enganei ninguém Para hoje eu ser enganado Eu nunca enganei ninguém Para hoje eu ser enganado A vaca do milo cebo é maçapê E pisa no maçapê, pisa no maçapê escorrega E pisa no maçapê, pisa no maçapê escorrega E 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 pisa no maçapê escorrega Música 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 Cidade de muitos caminhos e de muitas abençoadas Na cidade do Recife, são a Mestra consagrada Cidade de muitos caminhos e de muitas abençoadas Na cidade do Recife, são a Mestra consagrada Cidade de muitos caminhos e de muitas abençoadas 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL